Cara, é porque é foda, esse é um mercado que movimenta muita grana e muita com coisa que não funciona, irmão. Eu tava vendo ontem, gota, gota de não sei o que que vai aumentar o seu pênis, que vai resolver isso, cara. Poder do índio, compra não sei o que, aí vê que não resolve, eles falam, é, não dá pra resolver mesmo. Mas é que é uma merda, porque ele comprou pela internet e ele assassina. Que foi justamente a razão pela qual a Lucimar no começo ela não queria. Ela falou assim, não, não quero ir no digital porque lá é picaretagem. Eu falo, não, calma, tá pra gente fazer diferente. Mas é difícil, com o tempo a gente tá conseguindo, obviamente. Mas é difícil a pessoa perceber e falar, não, pô, esse aqui é sério, esse não é. Não é tão simples quem é de fora olhar e falar, pô, esse é sério, esse não é. É tempo, é consistência, né? Com o tempo isso aparece, não tem jeito. Essas mentiras todas, o cara que cria esse CNPJ, daqui a pouco ele tem que mudar, tem que mudar de canal, porque ele sabe que é fake. Agora, o que não é fake, não, se consolida com o tempo. E é um raciocínio lógico também, é aquela... Quando esmola demais, o santo desconfia, não acreditar em coisa milagrosa. É só acreditar em trabalho, em treinamento. A gente sabe que o cérebro é repetição, irmão. Seja aprender uma língua, seja aprender a dirigir, seja aprender uma profissão, qualquer coisa que você quer aprender, é repetição, irmão. É assim que o cérebro funciona. Abre tudo, é repetição. Então, é lógico, né? Se tu começa a fazer exercício, acompanhamento psicológico, exercício de sexologia, você vai ter resultado, irmão. Mas tem que fazer, né? Porque é muito fácil, né? É muito conveniente. Ah, eu tomo um comprimidinho, uma gotinha, o que que resolve o meu problema? Eu não me autorresponsabilizo. Eu não puxo a responsabilidade pra mim. Pô, será que tu é ansioso? Pô, será que tu me masturbando muito rápido, irmão? Tô ativando tanto gatilho assim? Pô, será que tô muito egoísta? Não tô preocupando, não tô percebendo ali a tua parceira, os sinais que ela tá dando? Tipo, cara, é puxar pra si, né? Não, peraí, esse problema aqui sou eu. Será que, tipo, assumir a responsabilidade efetivamente, né? É que a gente tem um problema hoje que é o seguinte, né? A maioria dos homens, a maioria das pessoas em geral, elas querem curar o sintoma, não a doença. Então, ah, eu vou tomar aqui um Viagra porque vai resolver, entendeu? Então, eu vou tomar uma paroxetina aqui porque naquele momento vai me dar tranquilidade. Só que agora, e se eu não tenho? E se daqui a pouco, putz, eu não botei o Viagra na carteira? Ou putz, tá lá longe? Ou se daqui a pouco eu levei ela pra jantar com um monte de pizza, tomei o Viagra? Até digerir também leva três horas, cara. Tu não vai conseguir resolver o teu problema, entendeu? Então, assim, ó, é sempre a coisa fácil. Ninguém mais tá acostumado. Eu acho até por... Hoje tá tudo tão fácil, né? Ah, tô com fome, pede iFood, tô afim de ver um filme Netflix, tá tudo tão fácil que virou uma mentalidade de consumo. Então, hoje, pro homem entender que não, eu quero aprender, vai levar dois meses, eu tenho que me dedicar, mas depois disso eu estou livre. Tem que ter um pouco de maturidade, digamos assim, pra entender que, meu, é o caminho natural e a única forma de resolver. É, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia, né, essa promessa, pô, eu vou pôr uma gotinha e ele vai resolver. Irmão. Aí dá uma raiva, né? Nos arredores do Congo, na parte nordeste, depois de escavar uma rocha, a gente achou uma erva. E daí, se eu boto, vestilo ela, boto fogo, sai um liquidozinho e eu podia estar te cobrando cem mil reais, porque isso resolve, mas eu vou te cobrar cinco porque eu quero ajudar. Cara, não, a gente ouve cada história, a gente trata aqui já no podcast bastante tempo a ejaculação. Cara, tem gente que toma choque, tem gente que essas ervas... Choque? Choque, aham. É, tem gente que, é, já tive casos de gente querendo se suicidar também, tá? No WhatsApp, eu falei, cara, eu tô desesperado, assim, porque vai afetando o psicológico, né, muita autoestima, às vezes você perde uma pessoa que você ama muito porque você não satisfeita dessa pessoa, né, imagina ali, a mulher que você tá ali, ela é insatisfeita, o cara apaixonado por ela, mas não consegue, deixa desejar e, pô, chega uma hora que a mulher pede a paciência, né, eu falei, pô, também quero gozar a caralho. Pra quem, é, não conhece muito, eu queria que vocês explicassem o que que é o Lúcia PP, é, são videoaulas, é um, o cara vai ter que fazer um passo a passo, ele tem, é, quanto tempo de acesso, é, o que que ele vai encontrar ali, é, treinamento pra ejaculação, como é que funciona, dá um geralzão aí pra quem ainda não conhece muito bem o que que é o aplicativo. Boa. Posso falar? Pode, pode, pode falar. Seguinte. Eu tava até pensando em abrir aqui o aplicativo, não sei se tem problema. Não, abre, abre, abre o aplicativo. Eu acho, acho legal, mas assim, ó, o que que, o que que se baseia o aplicativo? É justamente reprogramar, reprogramar o cérebro, conexão, pênis, cérebro. Então, o que que ele é composto? São aulas e exercícios pra justamente conseguir fazer isso. Não vai ser só assistindo uma aula, olhando a aula, que tu vai conseguir reprogramar o cérebro. Tem que fazer exercício. Igual aprender a dirigir. Eu adoro o exemplo que o Alisson Márcio sempre usa, que é, a gente vai aprender a dirigir ou lendo um livro ou olhando pra roda do carro, que ela brinca, né? É que a gente tem que fazer aula prática. Tem que ir lá, pegar e tentar dirigir, a gente vai errar e etc. Então, são aulas e exercícios que faz ao longo de dois meses pra tu reprogramar o teu cérebro. Conseguir reprogramar o teu corpo a conseguir ter controle e aumentar muito a tua, carregar a tua bateria sexual, aumentar a tua libido. Então, a gente consegue fazer as duas coisas. Então, pra quem tem disfunção erétil, de causa psicogênica, né? Ou seja, que não é a... Porque existem diferentes causas da disfunção erétil. Ela pode ser uma causa orgânica, né? Que daí a testosterona que tá baixa, etc. Isso pode acontecer? Pode. Porém, 90% dos casos são psicológicos. Isso, isso. Então, mas assim, quando é psicológico, a maioria dos casos, a gente consegue entender que isso acontece pra aumentar, carregar tua bateria sexual, Então, são exercícios que tu faz rápidos, em dois minutinhos enquanto acordam. São exercícios fáceis de fazer, só que tem que fazer. E as aulas pra tu ir reprogramando o teu cérebro. Então, ao longo de dois meses, tu assiste a aula e tu faz exercício. É muito similar a tu querer aprender uma língua e a tu malhar. Tu assiste a aula e bota em prática. Assiste a aula e bota em prática. Assiste a aula e bota em prática. É assim que funciona. E o bacana é o seguinte, né? Então, digamos, a primeira coisa que a gente te ensina no treinamento é o ponto 90, que é o ponto de não retorno. Então, ela explica o que é o ponto 90. Agora, como é que tu vai entender o teu ponto 90? Na prática. Então, primeira coisa, que é o grande ponto do treinamento é o teu ponto 90, que é, depois que tu passou dali, tu vira passageiro. Tu não controla mais o teu desempenho, entendeu? Ou tu ejacula, ou tu perde a ereção. Então, depois que tu conhece o teu ponto 90, tu vai fazer quatro exercícios só pra identificar. É o exercício mais simples que tem no aplicativo. Só que depois é, vamos ver se tu realmente identificou. Tu vai chegar perto dele e tu vai parar o exercício pra ver se tu realmente consegue controlar. E daí, pô, realmente, controlei o meu ponto 90. Maravilha. Agora, a gente vai te ensinar os pedais de controle. Então, assim, ó, como é que tu consegue surfar na relação, ou seja, acelerar e frear o teu estímulo sem passar do ponto 90, mas ainda tendo uma relação. Aí, é a fase 2 do treinamento. Então, a gente vai sempre adicionando dificuldade pra tu ter certeza que tu consegue controlar. E como é que o teu cérebro vai aprendendo? Repetição. Exercício. Como exemplo do Valdema... Como exemplo do Valdema do carro é exatamente igual. A primeira vez que eu treino no carro, meu Deus, como é que eu vou mexer nisso aqui, meu Deus. E depois de um tempo automático, eu tô dirigindo, tipo, já passa sentido, sabe? O meu cérebro entendeu aquilo. E funciona pra todo mundo. De novinho, idoso, quem faz o treinamento, quem faz o exercício, consegue ter resultado. Sim, sim. No nosso treinamento hoje, tem pessoas ali de 17, 18 anos, geralmente mais novos, estão mais ligados à ansiedade e ejaculação precoce. Mas eu tô falando agora de média, tá? Eu não tô falando que é uma regra. Na média, os mais novos, isso a gente vê, enxerga geral, são mais ansiosos e tem um problema de ejaculação precoce maior. Conforme vão envelhecendo, a idade média dos nossos clientes vai aumentando o problema de baixa libido e de disfunção erétil. Mas é só uma média. No fim, tem jovens com disfunção e tem mais velhos com ejaculação precoce. Então, sim, a gente consegue ajudar todos eles. Por isso que o treinamento, ele vai justamente trabalhar essas duas coisas principais. Que é libido barra qualidade de ereção e controle da ejaculação. São essas duas coisas que são sempre trabalhadas. Também tem a questão da ejaculação prolongada, retardada, que a gente também consegue trabalhar. Eu preciso ter um relacionamento pra fazer o treinamento? Ou quem não tem uma parceria fixa consegue também fazer os exercícios? Como é que é? Ah, eu fiz solteiro. Tu fez namorando, né? Eu fiz começando um namoro. Eu fiz começando e, pô, por sorte eu compartilhei e fui super apoiado, assim. Mas pode ser solteiro, casado. A gente tem, inclusive, uma variação dentro do treinamento. Porque a fase 1, ela é pura de autoconhecimento, de entendimento do corpo. Então, a primeira fase, né? Eu vou dividir em três fases aqui. Na verdade, são quatro, mas eu vou dividir em três fases principais. A primeira fase é tu autoconhecer. Então, tu saber onde que é o ponto 90, quando é que fica essa inevitabilidade ejaculatória, né? Dali pra frente, ou tu ejacula, ou tu perde a ereção. Então, esse é o ponto 90. Então, a fase 1 é essa. A fase 2 é a fase em que tu treina o pedal. Como é que tu começa a ter controle no treino? Como é que tu começa a ter controle? Como é que tu começa a brincar no gráfico? Ah, eu tô chegando no ponto 90, agora eu vou até o ponto 30. Ponto 50, bom. Essa é a fase 2 de treino. E a fase 3 é a fase de botar em prática. Que seria o ideal com uma mulher. Mas, a gente fez. A fase 3, ela é bifurcada justamente pra... Ah, eu sou solteiro. Beleza. Então, se tu tá solteiro, tu vai seguir esses caminhos aqui. E quando tu tiver um relacionamento, tu volta aqui e faz de novo com a fase de casal, né? Então, mas, na verdade, tu já conseguiu adquirir o controle mesmo sem estar casado. Mesmo sem ter um relacionamento, né? Então, a gente, sim, a gente bifurcou justamente na fase 3 pra poder ter pra quem é solteiro ou pra quem é casado. E aí, sim. E aí, sim.